Vamos lá galera, eu tinha gravado dois vídeos, só que depois que eu vi que o som não gravou, é super agradável essas coisas, mas enfim, no vídeo de hoje nós vamos testar aí a nova arma lendária, a gente já fez um vídeo testando a nova arma épica, a M38, e agora a gente vai fazer um vídeo testando a M39, que é a nova arma lendária aí da família M37, no vídeo também passado, ou vídeo de ontem, que hoje eu tô gravando na quarta, o vídeo de ontem foi terça-natal, então eu fiz uma retrospectiva de 2018, sobre tudo que rolou no cross-out, bem bacana aí pra vocês assistirem, mas aí eu tenho um recado pra dar pra vocês, antes de começar esse vídeo da arma lendária, eu fechei uma parceria com o site Streamcraft, então eu vou começar a fazer lives lá no Streamcraft, antes de eu fechar essa parceria eu pesquisei pra ver se o site era bom, se era confiável, se era funcional, se era estável, porque eu não queria trazer algo ruim pra vocês, e eu gostei muito do que foi apresentado, e fiquei muito feliz com o que eu vi, e resolvi fechar esse contrato aí, essa parceria com o Streamcraft, e vou começar a fazer live lá, e eu vou começar a dar preferência pra galera que está lá, então se você quiser jogar cross-out comigo, vai ter que estar lá, se você quiser participar de sorteios, vai ter que estar lá, vou deixar o link na descrição, e eu vou explicar o porquê eu resolvi aceitar esse acordo, vocês sabem que eu não tenho canal pra ganhar dinheiro, eu tenho canal por diversão, mas eu vou explicar pra vocês o porquê eu aceitei esse acordo no vídeo de ano novo, que eu vou soltar pra vocês ainda essa semana, mas segue lá no Streamcraft, vou deixar o link aí na descrição, o link tá aqui no banner também, o link tá lá na comunidade, o link tá no Facebook, o link tá no Discord, tá espalhado em todo canto aí, pra vocês não perderem nenhuma live, vai lá, porque o site é bom, pra você se cadastrar, basta usar a conta do Facebook ou a conta do Google, que você já se cadastra automaticamente, certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao teste da M39, ela tem um damage aí de quase 4 pontos, fire rate no máximo, range de 2 pontos, acurácia de 3 pontos, um time de 3 pontos, 190 durabilidade, 3 pontos de energia, e a sua habilidade especial aumenta aí o dano em 5% de todas as machine guns, beleza, a gente já sabe como ela funciona, vamos testar ela, eu separei uma, deixei uma sozinha, sozinha, sei, então eu vou tirar os radiadores, óbvio, e eu deixei uma sozinha aqui, pra gente atirar nela, com ela, e ver o quanto ela vai esquentar, o quão rápido ela vai esquentar, e o quanto de dano ela vai dar sozinha, depois a gente testa atirando com todas, vamos lá. Olha como ela esquentar rápido, hein, ela esquentar bem rápido, a média de dano na cabine tá sendo entre 26 e 35, ó, 26 e 35, e ela esquentar bem rápido, vamos atirar com todas, interessante, ela esquentar bem rápido, como vocês puderam ver, agora eu vou colocar aqui o... o gerador, o gerador, o radiador, vou colocar radiador normal, não vai ser épico, não vai ser... é... upgradeado, né, não vai ser fusionado, agora vamos testar atirando com todas elas junto, vamos ver qual é a média de dano dela, depois a gente vai testar a distância de tiro dela. Interessante, hein, tirar direto na cabine. Média 200 tá batendo, ela tá batendo uma média de 200. Vamos de novo, só pra gente... não ficar com dúvida. É, uma média entre 150 a 200. Beleza, vamos arrumar ela aqui, agora vamos ver... o... a distância de tiro dela. Ah, uma distância legal, hein, mano. Só que não adianta você segurar o dedo nessa distância, porque, ó, ela vai abrir. Tá vendo que pega tiro no chão, tiro no céu... Tem que ser aqui, ó, no controle, ó. Só no tirinho. Se você meter o dedo, você tem que estar bem perto do carro, porque senão abre muito o tiro. E olha aqui, tem um detalhe. Eu tô usando a cabine toreiro, que melhora a precisão da arma. E ela abre muito. Longa distância, médio alcance, aqui, ó. Só no tirinho. Ela é uma arma pra curto alcance. Chamei uns bot pra gente testar aqui, ó. E aí Ela tá bem interessante. Tá batendo forte e... Só que a precisão dela não é muito boa. Vamos testar em batalha. E ela skata rápido. Sem radiador, esquece. Sem radiador, você não vai conseguir jogar muito com ela. Ah, dá pra você colocar cinco delas no carro. Vai dar um dano maior, mas sem radiador é meio complicado. É, esse mapa aqui não vai me ajudar muito, não. Porque esse mapa aqui é pra camper. É, longa distância. Então, vamos esperar a movimentação dos caras. Quando eles terminarem de se movimentarem, a gente vai pra cima. Ó, já tem um lá embaixo. Tem outro na ponte. Esse que tá aqui embaixo, tá vindo loucamente aqui, hein. Vou me posicionar na rampa ali já pra tentar pegar ele. Olha aí, ó. Já entrou ali, ó. Já deu as caras ali. Tem o bot vindo aqui. Bot já era. O bot tá me travando, velho. Vai tomar banho, bot filha da mãe. Caraca, olha o que o bot fez em mim, velho. Tá de brincadeira comigo. Olha o que o bot fez comigo, velho. Tá todo mundo embaixo da ponte. Vou passar por cima, então, hein. Vamos passar por cima. Vamos pegar aquele cara ali, ó. Passei por cima. Vou pegar ele. Deixa todo mundo pra trás. Beleza. Desarmado. Já era. Cumpriu o objetivo. Vamos avançar aqui. Vamos pegar o cara que tá de Aurora. Aqui, ó. O cara de Aurora, aqui, ó. Já era. Já era. Desarmar o bot. Desarme o cara de Aurora. Desarmar o bot. Ah, era. Ganhamos. É isso, velho. Era um mapa de campo e a gente espera os caras se posicionar, velho. Espera os caras se posicionar e a gente vai pra cima. Olha lá. 987, duas kills, duas assistências. Começamos bem. Primeira batalha, primeira vitória. Vamos que vamos. Beleza. Mais uma batalhinha. Opa, o MK tá do outro lado. O MK é parceirão, hein. Atenção está se acertada. Atenção está se acertando, velho. Vamos esperar a movimentação dos botes. Deixa os botes ir. A gente só acompanha. Temos dois rovers no time. Olha o bot aqui, velho. Vamos desarmar. Vamos desarmar. Estão atirando em mim aqui atrás. Deixa eu sair. Deixa eu sair que eu tô perdendo tudo ali atrás. Desarma o bot. Bot desarmado. Agora nós mata. Tinha aquele cara que tava atrás de mim, velho. Desarmado. Olha o MK ali, ó. Peguei o MK. O que é que eu tô indo embora. Não se desarmar. Peguei o que é que eu tô atirando, velho. O que é que esse cara tá atirando, velho? Pauta um cara só e ele tá lá embaixo. Vou lá pegar ele. Vamos embora, vamos embora. A gente atropela, velho. A gente atropela. A gente sai atropelando. Comigo é assim. Sai atropelando porque senão não tem graça. E eu fui o MVP. MVP aí com machine gun. Nossa, 4.413 de score, velho. Só eu que joguei nesse time. Não é possível, velho. 4.400. Vou tirar até print. 4.413 de score. Isso aí é um recado para o Junior. Meu amigo Junior. Que durante a live falou. Que machine gun não dá mais pra ser MVP. Aí, ó. Segunda batalha. MVP com 4.413 de score. Aí. Então, tá aí um exemplo aí. Que dá pra ser MVP com machine gun. Só saber jogar. Chupa, Junior. É zoeira. É zoeira. Mas. Ele tinha falado que não dava pra ser MVP com machine gun. E falou que os meus vídeos que eu fui MVP e machine gun são antigos. Então, tá aí um vídeo aí. De eu sendo MVP com machine gun. Aí ele vai falar. Não, essa arma é nova. É lendária. Vai vir com uma desculpia. Mas é machine gun. Certo? Bora. Bora pra terceira batalha. De novo nesse mapa aqui. Vamos esperar a movimentação da galera. Vamos dar a cara à toa não. Eita. Mas também não vamos bater à toa, né? Né? Complicado, né? Tem um lá embaixo. Isso aqui é rover. Rover. Tá. Isso aqui é bot confrontando com bot. Vamos dar um apoio pros bot aqui. É, os bot do nosso time atropelou, hein? Eu quero que você defenda a base. Galera, desceu. Tem cara na nossa base? Como assim, produção? Como assim que era a nossa base, velho? Olha aqui, ó. Já era. Já era. Era a nossa base, velho? Vai, sai. Pensei que era do adversário dessas bodegas, velho. Passando invisível, saindo da fumaça. Pegando aqui, ó. Desarmado. Esse aqui tá desarmado. Sai! Esse também tá desarmado. Só tem aquele rover lá. Vamos atrás dele. Eu quero o rover. Eu quero o rover. Quero o objetivo, não. Quero o rover. Nossa. Que isso, mano? O maluco atropelou o rover. O maluco atropelou o rover ali na ladeira, velho. Foi um verdadeiro atropelamento ali no rover. O cara atropelou literalmente o rover. Ele desceu a ladeira e plum. Foi um verdadeiro estrago que ele fez no rover. Chega, né? Vamos falar sobre as armas lendárias. Vamos lá. Gostei delas. É um dano muito alto. É um dano muito alto mesmo. Durabilidade baixa. Se você encontrar a cara de shotgun, mira na shotgun. Porque o cara arranca elas rapidamente. Arranca muito fácil elas. Tem um damage alto. Esse é o ponto positivo. Pouca energia. Outro ponto positivo. A sua habilidade especial também tem um ponto positivo. Mas range, acurácia e durabilidade são pontos negativos para ela. Mas, no geral, ela é muito boa para uma machine gun. Imagina 5 dela, né? Vamos colocar 5 dela aqui sim. Vamos tirar todos os pesos aqui. Vamos colocar 5 dela. Coloquei 5. Vamos ver o dano de 5. Vamos lá. Vamos chegar perto e ver o dano de 5 dela. O problema é que está sem radiador. Então vai esquentar rápido. Caraca, 300. 300. Esse foi o dano de 5 dela. Vamos colocar um radiador? Vou colocar um radiador fusionado. Meu Deus. Um radiador fusionado. Um 5. É, o estrago é grande, 5, hein? O estrago é bem grande. É ruim que você tem que desequipar um monte de coisa no carro, né? Não pode ter camaleão, não pode ter nada, né? É, o estrago de 5 é bem grande. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou comparar a arma lendária com a arma épica. Para ver o quanto de diferente é uma da outra. Tanto de dano, distância, durabilidade e habilidade especial. Então no próximo vídeo nós vamos comparar uma arma com a outra. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa arma. Eu acredito que ela será nerfada e a épica também, mas é uma opinião particular minha. Não dou tanta certeza. É uma opinião particular minha porque sempre acontece isso, né? Quando a arma é muito boa eles nerfam. Mas enfim. Gostei de ambas, mas eu vou comparar ainda as duas para ver qual que se sai melhor. Certo? Não se esqueça de seguir o Grilão lá no Streamcraft. Link aí na descrição. Valeu, um forte abraço para todos vocês. E fui! Tchau, tchau. Tchau.